Foi criada nesta segunda-feira a Secretaria de Micro e Pequena Empresa. A nova pasta, com status de ministério, vai ter a missão de elaborar ações e projetos que fortaleçam as micro e pequenas empresas do país. De acordo com a assessoria da Presidência da República, o ministro que vai coordenar a pasta ainda não foi definido.